Há 32 anos, o Valdeci recebeu diagnóstico de HIV. Na época, ele morava no interior do Maranhão e veio para Teresina se tratar. Foi nesse período que ele conheceu o Lar da Esperança, onde vive até hoje e fala do papel fundamental do lar na sua vida. Me ajudou porque eu tive psicólogo pelo Lar, a Ana Graça estava sempre dizendo para mim que isso ia passar, porque eu entrei numa depressão profunda, que eu chorava, inconformado, o que eu mais me preocupava era que a família me abandonou. Dos amigos, eu não tinha mais a minha família, na minha cidade, ninguém fez nada por mim, nada. Aí eu fiquei totalmente vulnerável e a opção foi morar. Eu nunca mais voltei, fiquei aqui em Teresina, no Lar da Esperança e nunca mais voltei. O Lar da Esperança foi fundamental em tudo, porque a Ana Graça para mim foi fundamental. Como psicólogo, a gente tinha tudo lá, psicólogo, receber remédio na dose certa, tinha as enfermeiras para cuidar da gente e isso foi muito gratificante. É por isso que eu agradeço lá por tudo, agradeço a casa, esse carinho que a Ana Graça teve com a gente, comigo e com os outros que já se foram. Assim como ele, centenas de outras pessoas foram e são ajudadas pela casa. O Lar da Esperança é um abrigo que acolhe pessoas com HIV em Teresina e oferece suporte médico e psicológico. A instituição foi criada e até hoje é coordenada pela Dona Graça, que conta as dificuldades que enfrentou para fundar o lar, desde problemas financeiros ao preconceito. Era uma doença que ninguém conhecia, não tinha remédio, todo mundo tinha medo, não só a mãe, a gente via que ela queria até ajudar, fazer alguma coisa, mas tinha medo. Tinha dia que vinha ambulância do interior, da prefeitura do interior, jogava o paciente na calçada, não diziam nada, a gente ficava impressionado com aquilo. A gente começou com colchão no chão, depois cama, depois foi bicama, depois foi beliche. Aí eu fui tomando conta das salas. Quando a prefeitura tomou conta, que é o IPMT, a gente já tinha esse terreno que é da universidade. E aí começamos a campanha, cada um fez um quarto, cada entidade fez um quarto, um apartamento. Após 35 anos de trabalho, hoje o Lar da Esperança acolhe e acompanha cerca de 150 pessoas com o vírus HIV e serve de abrigo e rede de apoio para o tratamento. Mas a casa enfrenta algumas dificuldades para se manter. Itens essenciais como produtos de limpeza, gás de cozinha e carne estão em falta no lar, além das contas de água e luz que estão atrasadas. Para sobreviver, o Lar da Esperança recebe materiais recicláveis para vender, assim como roupas para realizar bazares. A pessoa pode vir aqui trazer o que quiser, né? A gente precisa de papel, papelão, garrafa pet, pedaço de ferro, alguma coisa de metal que a gente vende no quilo. A gente não vai ficar rica não, mas o dinheirinho que entra dá para a gente comprar umas coisinhas, principalmente a carne e o gás. E quando, nunca deu para a gente pagar uma luz, uma água, mas quando dá para a gente completar, fazer alguma coisa. E a gente, roupa usada, que a gente faz bazares ali na calçada de sábado e domingo. Aí a gente troca, a gente vende, 10 reais, 1, 5 reais, mas juntando um tiquinho daqui, aí dá para pagar a sua coisinha. Quem quiser doar materiais, peças ou alimentos pode ir diretamente à sede do Lar da Esperança, localizado no bairro Samap, zona leste de Teresina. Doações de valores podem ser feitas através do PIX da instituição, no número 001-535-590-00151.